O caminhão do Corpo de Bombeiros do Aeroporto Regional Humberto Guizo Bortoluzi voltou a operar normalmente. Desde o começo da manhã desta quinta-feira, técnicos trabalhavam para finalizar o conserto do veículo. Com isso, a RDL já enviou um laudo sobre o funcionamento do caminhão e aguarda o posicionamento da Latam sobre quando voltará com as operações. Há uma semana, o caminhão apresentava problemas. Ele é diferente dos veículos comuns, pois além de água, contém mangueira de espuma e de CO2 e é adaptado para conter incêndios especificamente em aeroportos. A falta do funcionamento completo gerou o cancelamento dos voos da empresa Latam no terminal por uma semana. O caminhão pertence ao governo do estado e quem opera o veículo é o Corpo de Bombeiros. A peça para o conserto custou em média 50 mil reais. O problema foi um problema mecânico. Na bomba, esse caminhão tem três canhões. Ele é para uma eventualidade que ele tem. Ele conta com um canhão de água, de CO2 e de espuma. Esse de espuma é que difere dos caminhões de atendimento urbano, de combate a incêndio urbano. Então, ele é um caminhão bem específico, próprio para aeródromos. Aí, então, esse caminhão nós fomos até, inclusive, junto com o governo do estado, que deu o maior apoio para usar o poder de persuasão deles. Nós fomos atrás de outros aeroportos que poderiam, porventura, ter um caminhão desse sobrando e não tivemos êxito. O aeroporto de Jaguaruna não possui mais de 200 mil passageiros por ano. E isso permite que o terminal opere, sim, um caminhão de bombeiros. No entanto, mesmo sendo dentro da lei, a companhia aérea Latam optou por cancelar os pousos e decolagens durante esse período. A empresa Azul funcionou normalmente. Optou em não operar enquanto o caminhão não tenha esse problema solucionado. A Azul está operando normalmente. Por quê? Porque ela está baseada, respeitando uma ordem, que existe uma normativa, onde os aeroportos acima de 200 mil passageiros por ano, que recebem acima de 200 mil passageiros por ano, eles têm obrigatoriedade. Nós, como estamos recebendo em torno de 140 mil passageiros por ano, nós podemos não ter o caminhão. Então, por isso, a Azul está operando dentro da lei, dentro da segurança. Isso foi uma opção deles em continuar dando o atendimento aos seus passageiros. Estima-se que 800 passageiros foram afetados diretamente nesses dias sem os voos da Latam. Isso gerou uma perda econômica para o aeroporto. Mas a preocupação da direção é com o impacto social. O impacto econômico, eu não sei se é tão significativo quanto esse impacto social, que é a mudança de planos, de trajetória e de rotina dos nossos passageiros. Mas, como nós temos a nossa operação toda da nossa empresa calcada em cima de um pilar mestre, que é a segurança, então nós não fizemos nenhuma tentativa de forçar a Latam em pousar aqui por isso ou por aquilo.